Que nunca canta niga, podes cantar maniga Nunca canta maniga, num mexo bom maniga Num tem rima maniga, essa toca maniga Vem, 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 meu irmão, que eu pergunto como Fia, até me triste, esse puto me leva ao torno Não brinca comigo, puto, brinca com teus primos Não gosto de palhaço e compras rigas sozinho Tô vai a qualquer um que tão ao vivo e no caminho Da forma que eu companhio, tipo a sua nossa Esse rap está com pouca luz, esse zão de massa Olha, 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 eu sou aquele gato que comece rádios que se ama esperto Bitson é o meio do divino, eu sou o único niga Que convenceu o rato que o gato não é um assassino Eu sou o predomínio, ninguém está no meu caminho Deja quando, ligo, sua caminha Faço sexo e batei no sino O mais velho tá pra ser a bué Porque, porra, galera, quido bué Não, não tem rica, três Eu não quido bué Niga, não quido bué Nessa merda, quando eu canto, já mostro minhas rimas Mas, niga, eu sou o bué Você pode ver com tuas kits E pode ver com tuas dinamites Pode vir nessa merda, mas, niga Niga, eu quido bué Até podem mandar vir com Yuri Com seus álcools Até podem mandar o Kinas Com suas production Até podem mandar o Bilas Com suas production Eu mostro que sou o predomínio Nessa merda, eu tenho pro-action Não me corta, meu puto Não tenta interromper É muito mango de cota Digo, é anos de séculos Pode mandar pra ver Você que deveria me salvar Eu canto o puto aqui da toca, sabe? Nessa merda, quando eu canto Não falo francês, falo inglês Nessa merda, sou o predador Meu puto, se tivesse drone Uhhhh D нормально E essas contactives não queriam me dar espaço Acho que faltam te Senator Não sou astro-nauta Mas faço meu dia no espaço Só que esse mamut bagulho Aqui eu ganho espaço E um gacho tá numa penuta perto Minhas dicas dificímente se repetem E as rap ходaram que Que o gajo não entendi Vou ter rapper na minha banda Acho que faz parte de mim Vou matar o Freda e esses niggas Uau, tem um bloco ruim Desse mango tá que full cypher Acho que devia vou no sniper Velho rapper já não tá aqui, não Já não tá lá Quando tu é ligar nas minhudas A primeira coisa só me dizem Tá lá, oh Só mandar petiço na boca desses minhudos Tá lá É assim que eu brinco Eu não tô a maiar Fico com vinte e o mambo tá parado Mas tipo não tá e um gajo tá entrado Tá parecido e esse mambo já foi planeado E aqui só tô a inventar minha mente E eu da de mente, tá de mente E já falaram que mais velho, não mente Então não tô puto pros putos que pensam Que são mascota, esquece e gosta Andem, pausa na tua e fica Comigo não brincas, fica E a brincadeira era dar muito tempo E então não corre, fica E já falaram que eu não brinco Não argolo, não piercing Já falaram que um gajo tá maluco Só arrebenta dinamite E eu na minha e visite Tenho uma boa onda Rimas de tu, contas até cem Só deixando as cabeças aí malucas Tá tipo, enche Sudene, pouco, Tupac Tá aqui, like B, A, G Então o rap tá fechado E esse mamba agora tá selado Já falaram que o flow tá mudado Tá mudando Sagrado Dizinho We call my soul We call my soul We call my soul No ano entrou No ano entrou Então vou começar a matar E serão que os rappers tão crack Então vou começar a começar Comeixo mais de todos Yeah No ano tá droga, meu mano Mano, 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 mano Nigas querem ver, querem ver, querem ver Então vou vos mostro o que rebate Yeah Rap e dope nessa merda é shit Hey, do one, tipo dinamite Esparo na cara dos niggas Como vejo, isso é fita, é antiguidade Oh, matar rap, estão achando, amiga de puto Vocês não vêm em caverno, mano Tras a vena, minha cabeça é punk Rimas circulam, tipo nula O mama não tá sozinho na frise E aqui é, como no ar O beat chegou Eu vou continuar a levar essa porra toda Já pra ficar com a cabeça louca Todos madafucka aqui Hi Fecho mais no sons aqui Hi Tamo a levar o que tá assim Hi Na normalidade O puto tá de pouco nos dizendo Foi por nesse mambo porra Repestei em conta e nem ponto Nesto cê Quanto tanto nessa merda recebo o mic Nessa merda, nigga, eu mostro que tô o dono do mic Mostro que sou o dono do mic, nigga Eu want to wait e mato os putos, maniga Nessa merda eu trago o game, maniga Mato o game, mato os putos Mato o game, mato os putos Não quero matar os niggas Pra não causar um insulto Minha rima não falha na boca, maniga Eu rimo E quando eu rimo Rappers eu primo Privo Tipo na rua Tô nunca lipo Rappers privo Eles podem se dar de armado Sempre lhes privo Sou ciente Rappers eu privo Podes fazer que és rapper, maniga Sempre eu te privo nas ruas, nigga Podes falar que é ciente, maniga Nas ruas ungas te priva, maniga Já matei, não Niga Já privei sim, maniga Já tive preso seis anos, não Eu já tive Maniga Não quero falar Da minha carceria Maniga Quando eu canto Meu rap, nigga Todos ficam atrás, maniga Até Queres falar do sofrimento Queres falar do lamento Queres falar da tua vida Da tua dama Eu tenho todas as vossas vidas Eu trago essa merda, nigga Ei, 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 ei E quando fizesse falar Ei, 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 ei E a minha dama grita Ei, ei, ei Onde tem? A minha dama Ei, ei, ei E eu lhe esperava Ei, ei, ei E a de Maura gritava Ei, ei, ei Babi Não me dá assim na mama E eu aqui Puxava as mamas Enquanto você gritava Ei, ei, ei Eu perava a mama E a ruma de merda Não traga essa merda Eu sou predador Quando eu fico com o estilo de predador O PTV sabe É a segunda vez Não é a primeira vez Eu tenho seis damas Com filhos Não é a primeira vez Morraço é distante Não é como Desse manos Enquanto eu canto Encanto Eu mostro que sou humano Desse manos Meu puto goto Chegaram aqui Meu puto goto Tá bom aqui Vou deixar espaço Já para ti Freestyle é regra Toma aqui, maniga Canta aqui, maniga Vai lá pra vida, maniga Eu fiz um rap Mas quando aprendo coisa nesse rap Que não tenho tempo De aprender na escola E agora monstro Eu demonstro Que sou monstro Desse beat E eu nunca monstro Porque se não monstro Rappers viram voto Depois vivem monstro Cantas muito bobo Tá bom, tá bom Já tô fato de bifar com esse miúdo Sem conteúdo Na idade é mais velho Mas na inteligência é miúdo Me lembrou do outro Quando tirei a minha primeira ceia Abril Engraçado Foi no mesmo mês Que conheci a primeira girl Abril de galho Já mandei calar miúdo Mas nenhum dele obedece Será que agora são miúdo Aqui nenhum dele esquece Penso qualquer batalha na arena Deixas pessoas com um radiador Bom que qualquer barreira Sou um terrível condutor Duvidaram o huevo E isso trouxe esse bão E vou matar a todos os meninos Meninxeta cut Eu sou meninxeta Não falei do Zul Não aguarda sempre como sou camurro O niga tem medo da câmera E eu aqui sou o câmera Nessa merda sou o camina Nessa merda vou recifar Essa pulse Nessa merda sou um pulse Niga Nessa merda quando eu canto Niga Vejo o pulso Niga Tá fugindo Tá com toca Nessa merda Ninguém me toca Quando eu canto Nunca toca O presa Nunca toca É muita raiva Que eu sento E carrego Se eu tiver sinfone Tá ligado Ok Não puto vai responder Me toca Me toca Me toca no comando Yeah Mãe Mãe niga Sei que o gesto disse Te vi Como o grota Mas ainda sou santo Por isso não sou obrigado A falar boi de merda Boi de chico Se eu ressuscitar Mãe niga Vou pensar que estou pairado E concordo Não vou pensar Mas sou A noite eterna E tenho todas as fases da lua Por isso Quando das vejo meu esperma Vejo muitas bitches nuas Sei que ainda as mutais Já girava lá Duma gera Que como o puto Temos pra dar É no futuro Sem maneira Acho que estou Mergulhar Mãe 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 Mãe